Paz no mundo. Se não é branco, é preto. Se não há amor, há ódio. Se não temos alegria, temos tristeza. Então, o que é a paz? A paz é a luz, no fundo da escuridão. Os meus amigos, a minha família, tudo no meu coração. E se eu mandasse, declarava a paz para todos.